Fala galera, beleza? Tô aqui hoje formalmente pra falar com vocês de um assunto sério Espero que vocês tenham paciência de me ouvir Vou tá falando de segurança Se você não gosta desse assunto, faz uma forcinha de ficar aí no vídeo É importante Assim como eu gosto de compartilhar ideias pra você ganhar o dinheiro Ou pra você dar de presente e se divertir Eu quero que você, meu inscrito, ou você que não é meu inscrito Que vai se inscrever e deixar aquele like Quero que você consiga fazer os projetos com segurança Eu quero que você, meu amigo aí do outro lado da telinha Tenha segurança pra fazer os projetos Eu não quero, colega meu aí, vocês são meus amigos Eu não quero que vocês se machutem Eu quero que vocês façam seus projetos, ganhem dinheiro E em primeiro lugar, não tenha acidente É uma coisa que eu quero bastante Galerinha que tá aí do outro lado da tela Por meio desse vídeo, eu quero conscientizar vocês pra evitar acidente Então, acompanha o vídeo aí E já vai se inscrevendo e deixando seu like, beleza? Todo mundo sabe que marcenaria é um ofício muito perigoso Por mexer com serra, mexer com coisa muito pesada Por trabalhar com motor Mexer com motor, rotação, se torna perigoso Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre esse assunto Que eu acho delicado e muito importante Vamos falar sobre segurança e EPI Provavelmente você que não gosta disso já vai pular Já vai sair do vídeo, já vai dar dislike Mas cara, assiste aí Talvez eu já tenha falado coisas que você já ouviu em outro lugar Mas escuta, é sempre bom estar batendo em cima dessa tecla Que segurança é o mais importante Então, vamos começar aqui com o básico Galera, se você não tem noção de cortar em serra Se você não tem noção de cortar com serra de mão Não sai se aventurando que não louco Peça ajuda pra alguém que já tenha costume Pra te passar pelo menos uma noção básica Eu até peço pra você pedir pra alguém te ensinar Pra te dar uma noção básica Num vídeo na internet vai te dar uma noção Mas é muito melhor você ter alguém ali Pra te dar uma dica Pessoalmente Do que só ver um vídeo Principalmente quando você vai mexer com uma máquina Que é um negócio muito perigoso Eu tô aqui com duas máquinas Que eu vou falar um pouquinho pra vocês Que são as máquinas que eu mais vejo o seguinte A principal, na verdade são três A principal seria a serra, a serra de pancada Eu vou colocar algumas imagens no vídeo dela aqui A serra é o seguinte, cara Na verdade essa é uma máquina segura É o modo desoperante da pessoa Que faz com que ela se condene Às vezes um descurdo Uma falta de atenção Acontece, às vezes a pessoa tá prestando atenção E pum, de repente a madeira volta É bem complicado Vou dar algumas dicas da serra de escordejadeira Principal, galera Quando for cortar Evite estar cortando Com o disco da serra muito alto É muito perigoso Deixe no máximo a serra passando Meio centímetro pra cima da madeira Que é o ideal Vai mexer melhor o seu corte Vai ser mais seguro pra você Beleza Outra dica Sempre se certifique De estar cortando a peça Que esteja quadradinha Tenta enfiar a peça muito torta na tua máquina Se você vai sarrafiar uma madeira Muito torta Você vai acabar dando problema Vai se machucar Se você tiver que cortar madeira torta Faça gabarito Não invente loucura Não tente passar madeira muito torta na serra Vai dar problema Uma dica importante Corte com calma Respeite o tempo da madeira Tem madeira que é dura Que a tua serra vai peidar Você vai ter que cortar com calma Não adianta fazer força Se a máquina estiver pesando Deixa ela cortar no tempo dela Deixa a rotação da máquina cortar devagar Sempre trabalhe com disco afiado Essa é uma das dicas muito importantes Isso eu aprendi meio na marra Sempre eu querendo economizar Usando disco ali Pra tentar gastar Pra gastar o mínimo possível Mas isso é muito errado Vamos lá Prestar atenção Na altura do disco da serra Sempre abaixar Nunca cortar com disco alto Sempre cortar com disco afiadinho Cortar peças Que estejam retas É uma escadejadeira Você vai cortar peça reta Se você precisa Desempenar uma peça Faça um gabarito Ou algum tipo Mas não tente fazer loucura Não mais seria isso básico E aquela outra Primeira dica que eu falei no vídeo Se você quer aprender Vá em alguém Que possa te ensinar Beleza? Vou falar de outra máquina Que dá muito acidente Que é isso aqui galera Isso aqui é acessível Qualquer um pode estar comprando 500, 600 reais Você compra uma máquina boa Só que é o seguinte Se tiver se preparado Você vai acabar se arrebentando E com isso aqui Você pode cortar até tua mão inteira E não é Não estou falando assim Para você não comprar Que é super perigoso É perigoso Mas se você tiver técnico Tiver jeito Você vai conseguir operar A máquina com segurança Vai conseguir trabalhar bem Vai ter uma renda com isso aqui Você vai conseguir ganhar dinheiro Com essa máquina E isso aqui Você pode fazer muita coisa A serra manual É um mundo infinito Você pode trabalhar com planejado Pode trabalhar com pergolado Pode trabalhar com artesanato Tem muita coisa Só que tem que Tomar cuidado Prestar atenção E pedir para mim te ensinar Vou falar de outra máquina Que o pessoal também usa bastante No mundo da marcenaria Que é em conta Acerta muita coisa A plana manual Isso aqui É uma mão na roda Para quem é marceneiro Para quem é robista Isso aqui vai te ajudar muito Só que Isso aqui é bem Se você bobear Eu já vi acidente com isso aqui pessoalmente Não foi comigo Foi com um amigo Foi bem feio Cortou um pedaço aqui Ele fez um corte aqui no tampão da mão Foi bem feio Sarou ele está bem Graças a Deus Não perdeu o dedo Nem nada do tipo Mas é Tomar cuidado Recapitulando Peça para alguém Te dar algumas dicas Se você não tiver ninguém Para te dar dicas Pega Vai dar uma visitada No Youtube E deve ver uns vídeos Mas de preferência Pedir para alguém Que tenha Te dar umas dicas Tem mais outras ferramentas Tipo Tupia Tico-tico São ferramentas Que tem um certo perigo Mas Ressalto na minha conta Peça para alguém Te ensinar Se não tiver ninguém Aí vai para o Youtube Veja alguns vídeos tutoriais Galera Acabando a parte de máquina aqui Vamos falar sobre Essa parte de EPI Vou falar o básico Do que eu uso aqui Coisas que eu estou me adaptando A usar Porque geralmente eu não uso Eu estou me policiando Pensando na minha segurança E também estou querendo passar um Um bom exemplo para vocês Eu acho que a gente Que produz conteúdo Tem que Não só ensinar Dar ideias Acho que a gente tem que passar também Uma grande gama De bons atos para vocês Como usar EPI Básico Seria o óculos E eu prefiro usar Esse óculos aqui Quando eu vou trabalhar Do que o óculos de gal Porque Eu tenho medo de voar um prego Estourar o vidro E dar mais cagada ainda Importante O óculos Abafador De acordo com o que você vai fazer Você pode usar Aqueles plugzinhos Que é pequenininhos De borracha Se você for trabalhar Com máquina mais barulhenta Tem que ser um abafador Mais reforçado que esse Esse Para o que eu faço É perfeito E é baratinho Se não me engano Deve estar uns 30 reais Um abafador desse Óculos também Se não me engano É 10 reais Você vai falar Ah cara Mas eu não posso gastar 30 reais É melhor você gastar 30 reais Com um EPI Do que gastar mil Dois mil No hospital Perder a visão Ou daqui sei lá 20 anos Tu tá praticamente surdo Ter que pagar Uma fortuna Em aparelho É aquela história galera Cuida agora Pra no futuro Tá saudável Tá feliz Outro EPI Muito importante Que a maioria dos marceneiros Não gosta Não usa É a máscara Eu tô Me esforçando Pra usar o máximo possível Vou confessar Que eu tenho um pouco De dificuldade De usar isso aqui Mas eu tô me policiando E pretendo cada vez mais Usar ela aqui no cotidiano Principalmente pra trabalhar Com a MDF E agora Essa questão de EPI É fundamental galera Se previna Faça as coisas com calma Pra você não pagar A conta alta No futuro Eu já presenciei Acidentes Tive que socorrer Amigo Perdeu Uma mão Perdeu a mão Assim É uma coisa triste A gente fica mal É Eu como colega Fiquei muito mal Pela pessoa Pela mutilação Que ela sofreu E E eu quero galera Que quem tá vendo O vídeo aí Às vezes você tá de Chegou aqui no meu canal De cagato Às vezes não é nem escrito Eu quero assim Que quem trabalha com isso Ou trabalha Faz por hobby Tenha A diversão Que eu quero que as pessoas Se divirtam Que façam o seu hobby Porque marcenaria É um serviço muito prazeroso Só que eu Por meio desse vídeo Eu quis trazer pra vocês Essa questão De se cuidar Eu já me estentei Algumas vezes na marcenaria Por descuido Por burrice Por falta de atenção Coisas assim Não foram acidentes graves Mas foram Tive que Eu cortei a minha mão Aqui com a furadeira Porque eu não tinha Uma morsa Pra prender a peça Agora eu fiz Eu comprei uma Uma morsa de bancada Daquelas de metal E fiz uma Uma bancada de marceneiro Ali com uma morsa de marceneiro Já pra poder Evitar esse tipo de acidente Eu nunca me cortei na serra Nunca me machuquei na planha Entupia Nada do tipo Sempre tomando cuidado Com atenção E cada vez mais Eu estou Prestando mais atenção Porque com o tempo Você cria confiança E é aí que mora o perigo Eu conheço um marceneiro Que trabalhou 40 anos Nunca cortou o dedo na serra Nunca passou o dedo na planha Nunca aconteceu nada do tipo Depois de 40 anos Agora o cara já aposentado Fazendo o serviço Que ele nem devia estar fazendo Foi lá e cortou o dedão É complicado galera Por isso que eu falo Vamos ter atenção Galera Mas pra concluir a ideia O principal fato é que Devemos ter cuidado O principal fato é Que devemos ter cuidado Devemos prestar atenção Se for cortar Peças grandes Peças a ajuda Para alguém Não corte sozinho Uma coisa importante É bom sempre Estar trabalhando Ele Evitar de trabalhar Sozinho em casa Pelo menos Pelo menos Tem alguém ali Na casa Porque se acontecer Um assistente Como você vai Socorrer sozinho É isso aí galera Dicas importantes Espero que todos Tenham gostado Se você não é inscrito Gostou do conteúdo Vai se inscrevendo Ajuda bastante Aqueles que já são inscritos Agradeço muito Deus abençoe Agradeço a você Que chegou nessa parte Do vídeo Você que está aí Até o final Está me ajudando muito Você não sabe o quanto E eu quero que você Não se machuque Eu quero que você Consiga fazer Os projetos De forma segura Que consiga ganhar Um dinheirinho E que consiga estar aqui Toda vez Nos comentários Deixando aquele comentário lindo Falando Nossa cara Muito obrigado pela ideia Isso é o que me motiva É o que me deixa muito feliz E vou pedir Aos colegas merceneiros Que já presenciou Algum acidente Que já se acidentou No maquinário Para deixar aí Nos comentários A tua experiência O que aconteceu com você Como você se machucou Comenta aí embaixo Compartilha A sua experiência Com a galera Para a galera entender Que acidente Não é uma coisa Não é uma coisa Assim Difícil de acontecer Acontece muito Principalmente Quando Se é a falta de experiência Falta de atenção Galera Fiquem com Deus Deixando o seu like Para ajudar A fortalecer o canal Se não é inscrito Vai se inscrevendo Você pode ajudar Eu a realizar Um sonho muito grande Que é talvez um dia Viver do Youtube Vou ficar muito feliz Se você me ajudar São conselhos De um bobão Um cara novo Que as vezes você Marseilla O que é que esse cara Está falando Mas é de coração É o que eu Sinto que eu tenho Que compartilhar Com vocês E agradeço a todos Que assistiram o vídeo Fiquem com Deus Deus abençoe E até a próxima Galera Fui Falou Tchau 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 Tchau